O que é impossível está acontecendo? Isso parece um pesadelo. Grávida, não! Irene? Mãe! Tu quer alguma coisa comigo? Tu tá grávida? Não posso entender. Tu desgraçou com a tua vida, Irene? Ah, mãe, agora aconteceu, agora já foi. O que eu vou fazer? Eu tô perdida. Como é que tu deixou isso acontecer? Não me diga que era um pescador. Se o teu pai desconfiar que tu tá grávida, vai ser uma tragédia. Teu pai não pode saber disso de jeito nenhum. O que é que eu não posso saber? Isso é um teste de gravidez? Calma, Walter. Vamos conversar. Isso é teu, Irene. Tu tá preenha, Irene. Tu tá preenha daquele pescador de merda. Tu tá preenha daquele caixaravagabundo, Irene? Foi ele que te desgraçou, Ivani? Calma, calma, Walter. Eu vou dar um jeito nisso. Isso não tem jeito, Daura. Sem conselho. O que esta vagabunda precisa é de uma tunda, de uma sólvada. Calma, pai. Eu posso explicar o que aconteceu. Você não vai explicar nada. Eu vou arrancar o seu couro, vagabunda. Calma, Walter. Calma, Walter. É uma tunda, vagabunda. Solta a menina, Walter. O que tu vai fazer? Isso não pode estar acontecendo. Tu não pode estar grávida. Mas eu tô pai de dois meses. Calma, cabrunda. Faz assim, Walter? Tu ficou maluco? Tu acabou com a tua vida. Calma, pai. Eu posso explicar o que aconteceu. E foi aquele pescador de merda. Quem foi o cabra que te enlistou, vagabunda? Calma, Walter. Ah, tu desgraçou a tua vida e a minha, Walter. Ai, eu posso explicar o que aconteceu. Eu não quero que tu me explique nada. O que tu traz dentro desse bucho é tudo da tua falta de vergonha, vagabunda. Mãe, solta. Calma, vamos conversar. Não tem tudo de um jeito. De jeito, Walter. Parece que não está escutando. A tua filha está grávida. Ela está fria. Ela está fria. Mãe. É fria. Agorda para a vida, Walter. Gente, dá para ouvir a praia. É a tua irmã. Ela está grávida. Ai, não faz isso. Tem ducação. Nunca deixei faltar nada dentro dessa casa. Eu paguei teus estudos. Fotei o fundo dentro da tua boca. Tu me traz uma desgraça dela. Ai, não faz isso comigo. Walter, mãe, não deixa. Não deixa a minha irmã estar grávida. Não faz isso com a menina. Ela não é mais minha filha. Tu não tem pai. Tu some nesse mundo. Nunca mais me apareça. Nunca mais. Tá vendo? Vagabuta! 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 Mãe! 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 Mãe!